O que é ser pitão e morro? E um pesquenador no rosto é picar a boca E o que faz se você é pitão na boca? Chintou ele Tá certo, ele é sorte Não, não, não Ele quer, ele quer ser pitão Mamãe, pode comprar um batom pra mim? Não Tente comprar, tento comprar Tente dar óbvio, bota na boca Tente comprar, tento comprar Pode comprar um batom pra mim? Tente comprar, tento comprar Com só maquiagem Batom E o levantar o chão Papalhaz 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 O que é ser pitão e morro? E um pesquenador no rosto é picar a boca E o que faz se você é pitão na boca? Chintou ele Tá certo, ele é sorte Não, não, não Ele quer, ele quer, você é pitão Minha mãe, você comprou um batom pra mim? Não Tente comprar, tento comprar Vamos chegar Papalhaz 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 Papalhaz